O que você vai apontar com o bambu? Então vai então, Duy. Ele vai fazer o tipo de um salto de vara, ele vai se matar, né? Ô, seu... Ô, louco! Seu louco! Olha o sapato de mar. Ô, louco, fi! Ixi! Do jeito que ele... Tô batendo de peito, velho. Que que eu não sei? Obrigado, meu Deus.